E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Estamos chegando aqui, continuando com a nossa saga aqui, com o nosso tubarão, que agora já é mega tubarão, certo? Nós estamos no nível 30 e nessa gameplay agora que a gente vai fazer, nós vamos tentar atacar muitos caçadores para que o chefe deles venham, que é o último caçador, para a gente enfrentar ele. Vamos ver o que a gente vai conseguir liberar mais aqui no jogo, beleza? Espero que vocês estejam curtindo, deixem esse like maroto, compartilhem os vídeos com os amigos e se inscrevam no canal. Bora para o jogo! Dizem que a água ao longo de caviar ki é clara como gin, o que me faz pensar que mais um Singapur Slim cairia muito bem. É isso aí. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue já irritar os caçadores ali, feitando ali, atacando aqui no meu irmão ali. Depois a gente... A gente consegue feitar o último caçador aí, tá? Então vamos pegar na presão ali, ó. Vamos ver se o chefe dele já chegue também, mas vamos acompanhar aqui. Fé da frota, Capitão Robert Bruntlet. Tá fazendo tudo, tá falando do barco dele, tá falando do suco, do suco, do suco, do suco. É isso que é o nosso tubarão bioelétrico, até que ele se resiste um pouco mais. Mas a questão é assim, eu já ir direto em cima do barco dele, e tentar levar na pressão e agrair ele logo ali, porque tem muito caçadinho, e eles agora estão muito cobertos, vamos tentar aqui. Já percai ele direto. Tá no avanço de sair com a segunda, e pronto. Pronto, a gente arrancou ele do barco, rapidamente finalizou, ó, e aperta. Vamos tentar fugir aqui, ó, porque eles estão atrás da gente aí com tudo. Então, vamos lá, vamos aqui. Vamos pro mundo aqui. Vamos ter que sair fora da cara que está dali, porque agora o interesse nosso é... São outras coisas agora, ó. Deu certo ali. Acabou conseguindo escapar, então tá tudo certo. Agora é o seguinte, é pensar no que o que vai... O que o que vai fazer agora. Ó, a gente continua no nível 30, mega, né? E agora vamos liberar algumas evoluções mais, pra gente já aparecer no nível 30, que a gente vai ver o que é. Vamos nos alimentar aqui, já que tem muito alimento aqui. E a gente para pra dar uma olhada no mapa, pra ver o que a gente vai fazer. No último, a gente já tava no nível 30, que eu acho que é o nível máximo aqui do jogo. O que vão acontecendo são mais evoluções, tá? Então, estamos nos alimentando aqui, a gente tem ainda nessa área aqui de KV Arcade, a gente tem muitos caixas ainda, daquelas de nutrientes. Tá vendo, ó, 6 a gente pegou, então ainda tem 7 ainda, pra gente pegar. Vamos dar uma olhada no mapa. Tá vendo, ó, são muitos pontos de interrogações aqui. E a gente, assim, tem, ali liberou muita coisa, né? Naquele outro mapa. Tá mandando a gente pra esse aqui. São um patarulho. Ele tem que pegar lá, se tiver esse patarulho. Vamos lá mesmo. Aqui é muito humano, ali eu não resisti, galera. Desculpa aí, mas... Ó, o nosso objetivo é ali. Ele tá com o modo... Eu fui não mudando de enfrentar o último caçador. Deixei ele no modo altíssimo e coloquei ele bioelétrico. Eu tava usando no outro... Na outra que me deu, eu tava usando ele ósseo. Né? E eu senti essa necessidade. Então, ó, ele tem que pegar... Ele acumulou ali, mas o objetivo aqui é 10 cartarulhos. Só que eu tô me atacando aqui, por exemplo. Deixa eu ver o que que é. Tá me atacando aqui, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Que eu tô com as patadas no meu ódio. Desenvolvido ali. Tem um nível. Pro nível que a gente tá agora... Não tem nem chance de pular na aqui. Ó, segurou ali nos dentes, ali já era. Claro que peguei mais um. Vou pegar os 7 cartazes. O barão tá muito rápido, muito rápido mesmo, eu não sei quanto vai aparecer agora, mas tá em beleza, tá vendo? Agora apareceu ali rainha assassina mate lápis O barão tá aqui é uma coisa ali uma naquinha ali ó acabei finalizando ele eu dei uma boa limpada aqui o que será que é essa onde foi que liberou a gente tem algumas coisas ainda é uma ótima né olha 500 metros ali a gente vai passar por bastante coisa vamos coletando a jogadora terrível né ele quer coletar as coisas aí vamos comendo o que aparecer de nutrientes pela frente a gente agora eles não tem chance ele não consegue sair mais dos nossos deles ali olha ele não consegue acho que por cima acho que é muito longe nossa bem longe para atravessar hein vamos por aqui a gente dá uma olhada se a gente tem que ir por baixo com a passagem do outro lado se tem que subir se ele vai sair lá meu grande é um bom pedaço é que já eu tenho que ir próximo aqui Agora você tem que subir aqui, se ele já sai lá, só a linha vai dar uma dar, acho que dá sim. Eu vou colocar mais alguns cubos, então... cadê? Não? Ela está perto da entrada também... Não, aí é muito alto... Ohhhhhhh vocês viram que bonito? Olha, a gente vai por aqui, aqui na direita, eu vou fazer nós oka-forka aí... Isso é que linda é! Já é, deve dar trabalho para o nosso cubarão bonito que ele está agora, rainha assassina o nome da horta ali, então vamos para lá, e aqui eu já estive aqui. O ataque em preto e branco, a horta. Vamos, vamos lá, vamos, vamos lá. E aí o 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